Ficante tipo vocês percunham-nos. Horda bem que lixo. Daneada saada já sempre sem deixar de olá e narvarzão. Inscreva-se em nosso canal para ficar sabendo de mais vídeos e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Após receber a dúvida notícia, ele ficou muito bravo e subestimou sua raiva. Horkun com raiva diz que depois de lutar com a FIFA, ele quer tomar um pouco de ar e vai passear um pouco lá fora. Oro sai andando devagar, deixando tudo e todos para trás, e enquanto seu filho está parado no jardim da mansão, Ira se aproxima lentamente de Horkun. Quando Ira chega ao Horkun, ele olha para seu filho e se aproxima dele por trás, dizendo que é Ira e tocando-o por trás. Sua raiva é um poço sem fundo e você está perdido nessa raiva. Ele diz que precisa ouvir a FIFA e descubra por que a FIFA está fazendo isso. Você acha, a FIFA, por que fizemos tal coisa, agora estamos levemente certos ou subestimados? Você acha que esses comportamentos estão certos? Ira olha para o filho e diz, você está agindo como se fosse o único no mundo e você está agindo como se eventos ruins estivessem acontecendo apenas com você. Horkun se vira para Ira e diz que você não consegue perceber os acontecimentos ao seu redor e apenas vive de acordo com você mesmo. Ira para seu filho há um outro lado de todos esses eventos, e olhando para esse outro lado, você deveria ser feliz e levar uma vida feliz. Como você acha que ele reagirá a esses comportamentos de Ira? Você acha que ele amará a Ira e reagirá a essas palavras de Ira? O que meu filho fará a seguir? Como você acha que ele tratará as pessoas quando voltar do jardim para casa e qual será o resultado de sua conversa com Ira? Conte-nos sobre eles nos comentários, comente, curta nossos vídeos e se inscreva em nosso canal. Com Ira. Te amo. Queremos que nosso casal seja feliz. Não nos deixe sozinhos nesses dias felizes e continue assistindo nossos vídeos. Tchau. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Ouvindo tudo em um hospital no Hospital Horkun, a mulher do hospital explica Horkun toda a verdade sobre a leveza e quer que ele seja punido por todos esses crimes. Depois que a mulher disse isso ao filho, ela desmaia novamente e diz que você deve ir até seu filho e perguntar a ele levianamente, e como você aprendeu na realidade sobre a luz, você deve puni-lo. Horkun vai à Fifa e diz que agora chegou o fim do caminho e já sabe tudo sobre ela. Horkun então pega o pôrster à sua frente. Ao ver o filho na sua frente de ânimo leve, ele é muito covarde e não sabe o que dizer, olha para a Fifa com cara de bravo e com vergonha de a Fifa, diz, eu me arrependo de ter uma mãe como você e estou vergonha de carregar o sangue de uma mãe como você em minhas veias. Ele diz que você não é mais minha mãe e depois desses crimes, não tenho mais lugar comigo. A Fifa olha triste para o filho e não fala isso. Ele diz que sou sua mãe e fizemos tudo para o nosso bem. Horkun ficou muito bravo com a atitude de a Fifa e não queríamos mais viver com a Fifa. Subestimar não sabíamos o que fazer para conseguir e resolver tudo isso novamente. Todos os planos de Ezee foram arruinados e ele agora é um grande criminoso. Ele será punido levemente por este crime e a relação entre ele e seu filho será muito ruim. Ele diz que os piores dias de nossas vidas começaram e não sei o que acontecerá depois desses dias ruins. O que você acha? Como será depois desses eventos? Que tipo de punição você acha que ele dará ao Afif Maduro? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Como o Ira vai agir depois de saber de tudo isso? E ela vai ficar diante da leveza com Horkun. Qual será o fim de Eda a Fifa e das outras bruxas da casa? Você acha que nosso casal finalmente encontra a felicidade? Continua nos assistindo, curtindo nossos vídeos e se inscrevendo em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal para ficar sabendo de mais vídeos e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Após receber a dúvida notícia, ele ficou muito bravo e subestimou sua raiva. Horkun com raiva diz que depois de lutar com a Fifa, ele quer tomar um pouco de ar e vai passear um pouco lá fora. Oro sai andando devagar, deixando tudo e todos para trás, e enquanto seu filho está parado no jardim da mansão, Ira se aproxima lentamente de Horkun. Quando Ira chega ao Horkun, ele olha para seu filho e se aproxima dele por trás, dizendo que é Ira e tocando-o por trás. Sua raiva é um poço sem fundo e você está perdido nessa raiva. Ele diz que precisa ouvir a Fifa e descubra por que a Fifa está fazendo isso. Você acha, a Fifa, por que fizemos tal coisa, agora estamos levemente certos ou subestimados? Você acha que esses comportamentos estão certos? Ira olha para o filho e diz, você está agindo como se fosse o único no mundo e você está agindo como se eventos ruins estivessem acontecendo apenas com você. Horkun se vira para Ira e diz que você não consegue perceber os acontecimentos ao seu redor e apenas vive de acordo com você mesmo. Ira para seu filho há um outro lado de todos esses eventos, e olhando para esse outro lado, você deveria ser feliz e levar uma vida feliz. Como você acha que ele reagirá a esses comportamentos de Ira? Você acha que ele amará a Ira e reagirá a essas palavras de Ira? O que meu filho fará seguir? Como você acha que ele tratará as pessoas quando voltar do jardim para casa e qual será o resultado de sua conversa com Ira? Conte-nos sobre eles nos comentários, comente, curta nossos vídeos e se inscreva em nosso canal. Com Ira, te amo, queremos que nosso casal seja feliz. Não nos deixe sozinhos nesses dias felizes e continue assistindo nossos vídeos. Tchau. Inscreva-se em nosso canal para ficar sabendo de mais vídeos e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Após receber a dúvida notícia, ele ficou muito bravo e subestimou sua raiva. Horkun com raiva diz que depois de lutar com a FIFA, ele quer tomar um pouco de ar e vai passear um pouco lá fora. Ora sai andando devagar, deixando tudo e todos para trás, e enquanto seu filho está parado no jardim da mansão, Ira se aproxima lentamente de Horkun. Quando Ira chega ao Horkun, ele olha para seu filho e se aproxima dele por trás, dizendo que é Ira e tocando-o por trás. Sua raiva é um poço sem fundo e você está perdido nessa raiva. Ele diz que precisa ouvir a FIFA e descubra por que a FIFA está fazendo isso. Você acha, a FIFA, porque fizemos tal coisa, agora estamos levemente certos ou subestimados? Você acha que esses comportamentos estão certos? Ira olha para o filho e diz, você está agindo como se fosse o único no mundo e você está agindo como se eventos ruins estivessem acontecendo apenas com você. Horkun se vira para Ira e diz que você não consegue perceber os acontecimentos ao seu redor e apenas vive de acordo com você mesmo. Ira para seu filho há um outro lado de todos esses eventos. E olhando para esse outro lado, você deveria ser feliz e levar uma vida feliz. Como você acha que ele reagirá a esses comportamentos de Ira? Você acha que ele amará a Ira e reagirá a essas palavras de Ira? O que meu filho fará seguir? Como você acha que ele tratará as pessoas quando voltar do jardim para casa e qual será o resultado de sua conversa com Ira? Conte-nos sobre eles nos comentários, comente, curta nossos vídeos e se inscreva em nosso canal. Com Ira. Te amo. Queremos que nosso casal seja feliz. Não nos deixe sozinhos nesses dias felizes e continue assistindo nossos vídeos. Tchau.